Mas é poucos que tem coração pode chegar até assim, tem oito anos, tem vergonha, tô feliz meu barraquinho E mais fácil agora, né irmão, com você A vontade aí é que é emocionado o Carlinho aí pessoal, porque a glória foi grande, né não Carlinho A vitória, né, porque a gente passou esse tempo todo, como ele disse Quando ele disse que não tava podendo comprar nenhum saco, né, e agora chega esses dois sacos aqui pra ele É uma emoção muito grande, né Aí minha gente, belezinha pessoal, chegamos aqui na casa do Carlinho já, né não Carlinho Os quatro sacos de cimento tá aqui, vamos descarregar agora, graças a Deus Só tem, só tem, só tem, só tem, só tem, só tem, é coisa boa, né Graças a Deus o nosso amigo Rodrigo, sua mãe Dona Maria, seu irmão e sua irmã que doou cimento pra gente A periade tá com bom saco agora, tem desistido Graças a Deus, né, doce saco que a gente tava querendo, chegou, né Agora eu vou botar pra frente pra não rebocar o conduzinho aí, vamos tirar Vamos lá, descarregar aqui, senão fica evitando o serviço pesado aí demora mais, né Bota aqui no ovo Não quer levar nenhum, quer levar nós dois, nós levamos nós dois Levar, o homem tá forte e tudo Esse daí tá clicando atrás Mas ela vaiandar aí Isso, está aqui escuro, acho que foi na hora que nós foi botar. Vamos lá, vamos lá, dois, não é? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vai lá, vai lá, garim. Vai ser, saca. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. O acesso aqui, pessoal, é meio ruim a descida, mas tira aí, Deus quiser. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Tá pesado, minha gente, mas tá acabando. Só falta um. Com cuidado para não escorregar E se machucar Aí minha gente As coisas que a irmã do Rodrigo Mandou entregar também para a Natália Com o nenenzinho A cola está entregue Se puder usar Obrigadão A irmã do nosso amigo Rodrigo A mãe dele, Dona Maria A toda a sua família Que Deus abençoe Pelo enxovalzinho Por estar ajudando essa família E estar comparando com a gente Muitos passos Virar a cara E sair mangando Pensa que a necessidade O mundo é grande Mas sempre tem um empresário por Deus Que só é possível de Deus usar mesmo Porque se não usar não chega não Quem é que teve dez pontos Cinco né É pouco mas não tem gente que não quer tirar né Mas quando Deus ouve Uma benção dessa daí né É milagre Graças a Deus né O cimento que a gente queria arrecadar O doce saco de cimento está aí Arrecadado em envio Confiar em Deus e esperar Porque ele manda O anjo do céu e da terra Pode agradecer aí Pode agradecer aí que a bênção é Você é meu anjo Que caiu na vida de nós aqui Para ajudar Pode ter certeza Que Deus está abençoando você Cada dia mais Porque se chegou a bênção Para mim a través de você Você pode agradecer Se a igreja Abençoando Abençoar muito Eu creio que o seu canal Vai crescer cada dia mais Se quiser Eu posso a igreja Porque não tem gente sofrida Irmão Mas Precisa né Mas é poucos que tem coração Pode chegar até assim Tem gente que tem nojo do ambiente Tem vergonha Do lugar né É Tem gente que tem vergonha De chegar até nós Quer que nós tenha na casa Mas não tem corajinha Também não vou mais É É Obrigado Vem aqui hein Porque você é uma família Clacial de tudo E não vem aqui Nada Eu já abençoei todos O que Deus tocar no coração Para ele mudar bem E o que Jesus vai me dar situação Deus abençoe também Deu que é na mão de Deus É Porque Eu estou feliz Meu barracão E mais feliz agora né Irmão Com você É Porque é feio Rapaz Marro aqui Passou um bom tempo E eu Pagar o aluguel Você está aí O aluguel Como é que sai O aluguel é uma coisa Sem retorno Viu É Agradecer 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 A nossa A nossa Amigo Clébson Lá né Alô Com o amigo Clébson Os 8 sacos de cimento Que Deus abençoe Cada vez Uma força Imensa né Irmão Porque eu não tinha Com o que comprar Nenhum saco Mas Eu digo também Porque Graças a Deus Agora só a porta Pessoal O aluguel fica Também Sem palavras Nenhum Mas é tudo É dado por Deus Permitido por Deus E tocou o coração deles E ele resolveu doar Para a igreja Não é não Pode crer que Deus Usa para usar Qualquer um A pedir a Deus E confiar Que a invenção Não sabe nem da onde Mas chega né Irmão Sué viu Sué Aqui ter fé Graças a Deus Nenhum Agora a porta Está aí pessoal Uma porta de 80 A lei é de 80 A porta de 80 Não precisa ser nova Uma porta usada Que tenha boa Para nós colocar ali Né Uma janela aí De um metro De 70 Ou que Quiser doar no tamanho A gente vai usar ali Na frente da casa Né Na porta lá Não precisa ser nova não Se quiser dar nova A gente vai subir de coração Se não Tiver a porta E quiser doar Aí a gente está arrecadando Né não A doação arrecadando aí Para a gente comprar a porta E a janela lá Aí deve ser na base De uns Uns 400 reais A porta e a janela Essa parte De 400 A 450 Quem quiser ir doando Pessoal Vão doando aí De 5 10 O que puder doar O que quiser doar Se não puder doar Compartilha o vídeo aí Aí peça para o pessoal Compartilhar Até chegar na mão De alguém que queira doar Aí o que puder O que quiser doar Viu O Pix está aí embaixo Na descrição do vídeo Viu Quem puder doar Vai lá Dá uma clicadinha Dá uma compartilhada E pede para o pessoal ajudar Né não Carlinho É irmão Só tenho agradecido Emocionado o Carlinho aí pessoal Porque A glória foi grande Né não Carlinho A vitória né Porque a gente Passou o tempo todo Quando ele disse Quando ele disse Que não estava Podendo comprar Nenhum saco E agora chega Esse doce saco Aqui para ele É uma emoção Muito grande A gente Não entende Muita gente que vê Porque para muitos Doce saco de cimento É nada É nada Mas para ele Que estava precisando E não podia comprar Nenhum saco Nenhum saco É uma glória Graças a Deus Se Deus quiser Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo A gente vai dar o acabamento Vai fazer o pisinho Vai cobrir Vai dar tudo certo Daqui a um dia A Deus querer Se Deus quiser Você vai estar No seu cantinho ali Mas não muito Mais espaçosão Mais grandão Com um lar completo Mas aí Deus Está proscienciando Quem sabe A Deus querer Pode até aumentar ali Os insetos Afastam mais Mais planinho Mais coisado Com mais Acabamentinho Mais bonito Para poder Seu menino Ficar melhorzinho Está aqui Só luzinha É para nós Está aqui Só luz Para o pai de família Sua família Está no ano melhor Muito melhor A gente só tem A agradecer Muito Muito Ao nosso amigo Pépsos Do canal Reforma Aqui Nosso amigo Rodrigo Que é um cara Excelente Não gosta De sair no vento Não é meio vergonhoso Mas o coração enorme Do agente Sua família Graças a Deus Show de bola Deus trabalha Pelos corações Coração bom Dura muito Tem um pai Pode pedir Coisa a Deus E só faz A render Uma pessoa Que ajuda Tudo só é multiplicado É bom Quem é ousado Por Deus Graças a Deus A gente está muito feliz A gente Aqui A glória Graças a Deus Não é não carinho Deus abençoe Todos vocês Fica com Deus Até o próximo vídeo Que chegar A gente está vindo Aqui Vamos só esperar A glória de Deus Nas portas Na porta E na janela Eu só falo Nas portas Na porta E na janela Que é só uma porta Depois que tirar O barraco Quem sabe A gente providencia Outra porta Mais uma porta E uma janela Que Deus providencia Que Deus vai mandar Para nós Se Deus quiser Valeu Valeu pessoal Tchau Tchau